Música Olá, nessa edição do Andante conheça a história do artista plástico que saiu do anonimato da enfermaria de um hospital psiquiátrico para conquistar espaço na arte contemporânea. Saiba mais sobre a vida e a obra de Fernando Diniz. Imagens coloridas que passeiam pelo figurativo e pelo abstrato compõem as obras de Fernando Diniz. Dos diversos trabalhos do artista, 14 estão reunidos na exposição. Desenhando tanta coisa, vai se descobrindo tudo. Em cartaz na Galeria Cândido Portinari, do campus Maracanã da UERJ, até o dia 19 de agosto. O visitante vai encontrar o fabuloso mundo das imagens do Fernando Diniz. São 40 anos de produção ininterrupta. Então aqui nós vamos encontrar desde trabalhos da sua primeira fase, da década de 50, até os trabalhos que, digamos assim, estariam um pouco a uma década da morte dele, do falecimento dele, que vai até a década de 80. Após um surto psicótico, Fernando Diniz foi internado no hospital Pedro II, onde conheceu a psiquiatra Nise da Silveira, que substituía as terapias agressivas da época por trabalhos artísticos. Com o incentivo, Diniz chegou a produzir cerca de 20 mil obras. Desde o início, ele revela uma intimidade muito grande com os materiais dos ateliês, os pincéis, os lápis, as folhas, e vai acumulando um conhecimento que é absolutamente empírico e intuitivo, mas que vai colocá-lo, no meu entendimento, junto dos grandes artistas brasileiros do século XX. O filme Imagens do Inconsciente, dirigido por Leon Riesman, em 1986, ajudou a tornar Diniz mais conhecido. As obras do artista se tornaram populares e chegaram a ser exibidas em seis exposições individuais e sete coletivas. O reconhecimento dele foi se construindo já a partir da década de 60, quando no museu algumas figuras célebres, que eram o Mário Pedrosa, outros artistas que frequentavam o museu, começam a tomar contato com a obra do Fernando. Tem uma outra data que eu acho que é importante também, que é, nos anos 80, duas produções de cinema que foram feitas com o Fernando. A primeira é o filme do Leon Riesman, que é Imagens do Inconsciente, em que ele fala do Fernando, e a segunda obra é uma obra que o Fernando protagoniza, junto com o Marcos Magalhães, que é um curta-metragem de animação, chama-se do Estrela de Oito Pontos. Do ponto de vista das obras que eu chamaria que são mais temáticas, a gente tem aqui uma série muito importante da obra dele, que são as japonesas, que tem uma dimensão que é do afeto catalisador, como dizia a Nise da Silveira, e com isso ele constrói uma série de pinturas, que são pinturas que, de alguma maneira, elas encarnam essa dimensão da pintura oriental, da pintura chinesa, da pintura japonesa. Em 1997, Diniz foi transferido para a psiquiatria do Hospital Universitário Pedro Ernesto, onde continuou produzindo até falecer em 1999. No UPE, Fernando conseguiu realizar um sonho antigo, ter uma casa. Ele foi instalado na última casa, e nós tínhamos um número maior de leitos, então aquela casa ficou à disposição dele. O quarto, o banheiro, a sala onde ele pintava, ficava ali. Então, para ele, isso foi interessante e dramático, na medida em que um dos grandes sonhos do Fernando Diniz era ter uma casa. E ele nunca teve, ele morava em casas de habitação coletiva, com a mãe, casas de cômodo, e depois que ele adoece, ele passa a vida no hospital psiquiátrico. A mãe morre, ele não tinha nenhum outro parente. Então, no final da vida, nos dois últimos anos de sua vida, ele teve uma casa. Tinha ali, ele tinha um gato, cuidava, tinha ali aquela jardineira, então ele se sentia em casa. Fernando Diniz inspirou uma nova abordagem no trato ao paciente psiquiátrico, mas o professor e psiquiatra Paulo Pavão alerta que a resposta de Diniz aos estímulos artísticos não se aplica a todos os casos. Nem todo paciente psiquiátrico é Fernando Diniz. Nem todo paciente psiquiátrico é um gênio. A loucura não faz gênio. Nós temos uma imagem, a loucura é muito sofrimento. Quando a gente glamouriza a loucura, não está ajudando o paciente. Milhares de pessoas passam pelos hospitais psiquiátricos e não produzem obra. O Fernando Diniz, como outros, eles representam uma exceção. E o Andante fica por aqui. Envie sua opinião e sugestões para a produçãoandante.com. E continue com a gente pelo Twitter e pelo Facebook. Conheça também nossas outras produções na tvuerge.com.br. Tchau, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri